E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom gente, bora lá pra mais um vídeozão top Já chega deixando o seu like aí, se você não é inscrito no canal Pedro919 Se inscreva, fechou? Já deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? O joinha, comentário E é isso aí, vamos lá pro vídeozão Rapaziada, como vocês viram aí na thumb Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês da minha motoca, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ela tá com, deixa eu ver aqui Ó, 147 km rodados, tá bom? Peguei ela na sexta-feira, hoje é terça Tô evitando rodar muito com ela, ontem eu fui trabalhar Fui trabalhar, e é isso aí Bom, o que que acontece? Qual foi a primeira coisa que eu fiz na minha motoca, rapaziada? Coloquei um Coyote RSI aí Pra ver qual é que é do escape Sempre achei esse escape muito bonito Tá bom? Desde de criancinha eu sempre achei esse escape muito louco Sabe? Tem gente que acha feio aí E sempre achei esse escape muito bacana Lembra aqueles escapes de corrida Do comecinho dos anos 2000 da MotoGP, né? Um formato bem parecido E aí eu precisava de um quebra galho Porque tá com um cara meio de, falou que vai dar chuva E aí eu já falei, não, eu não vou sujar o meu A minha tinta do escape original, né? Como eu já vou rodar com escape esportivo Já vou meter bala E eu comprei esse aí, chegava rapidinho Chegava, comprava hoje, chegava no outro dia Acabei comprando, matei a curiosidade E eu vou trazer aqui pra vocês um pouco disso, tá? Mas antes eu já sei que vai ter gente perguntando E algumas dúvidas As quais são, né? Garantia Garantia da Honda Como é que faz? Você perde a garantia? Então, galera Isso aí é muito delicado Porque quem fornece a garantia pra você De três anos é a montadora Honda Só que quem é o agente intermediador disso tudo É a concessionária Então, assim Como que funciona? Você teve eventualmente algum problema na sua moto Você vai até a concessionária E a concessionária comunica a montadora Entendeu? E é a montadora que decide se vai ter garantia ou não Nesse caso aqui Escapamento é uma coisa que é relativamente tranquila Por quê? Porque a gente sabe que o escapamento esportivo Ele interfere muito pouco na vida útil do motor Muito pouco ou quase nada, né? TBI também é assim Esse tipo de coisa interfere muito pouco na vida útil do motor Tá bom? Agora O ideal é assim O ideal é que Se você vai eventualmente precisar da garantia Que volte a sua moto à originalidade, né? Então, assim Fica a dica, fechou? Beleza? Então é isso aí Agora a questão Escapamento esportivo é basicamente isso Ele interfere quase nada na vida útil do motor Quem fala que muda a mistura Que não sei o que E pipipi Pó, pó, pó São parâmetros muito baixos Ok? Mas depois a gente faz um vídeo só disso Beleza? Então, tá aí Tá tudo certinho Outra coisa Tô rodando só no etanol Tá? É... Tô rodando só no etanol com a motinha Cara, não tem como De manhã é meio difícil de pegar Vamos ver se ela vai pegar Eu vou mostrar Aí pegou Vou mostrar o ronquinho pra vocês, tá? Tá geladinho, ó Vou mostrar o ronquinho aqui pra vocês, tá? Que era uma coisa que eu tinha muita curiosidade Eu sei como é que era o ronco desse escapamento RSI Então assim O escapamento RSI Ele tem A boca dele é enorme Olha lá Dá pra ver lá dentro Então A boca dele é enorme Porém o barulho não é tão alto Por quê? Aqui Nessa parte aqui Ele tem uma Uma sessão Que faz o quê? Que obriga o gás A ir Para as A parte da lã Aqui, tá bom? É como se fosse um Ele fecha assim Aí o gás vem daqui de trás, né? Da onde seria a palma da minha mão E espalha E vai pra Pra lã Então ele acaba não tendo barulho tão alto Fechou? Mesmo tendo uma boca enorme dessa O barulho não é tão alto Assim, ó Tá vendo? Tá vendo? Mas já deu pra vocês terem uma ideia, tá bom? Então assim O escape bacana Não é um escape muito caro Paguei R$6,6 Acho que foi R$630 R$600 E assim É um quebra galho Bacana Eu gostei Achei bacana Acho que casou aqui com Com um pouco do design da moto Olha ele aí, ó Bom dia, meu querido Casou um pouquinho com Com o design da moto Eu achei bacana E eu particularmente gosto Bastante, beleza? É... E lembrando aí, galera Seguinte É... Vamos ver aí Talvez eu acho que vou comprar Um outro escapamento hoje Tá? Eu acabei achando aí Um escape muito bom Uma marca aí Uma das mais conhecidas do Brasil Se não for a mais conhecida do Brasil Questão de escapamento aí De moto de baixa cilindrada E... Acabei recebendo uma proposta Bem legal Pra trabalhar com eles E revender os escapamentos Eu quero saber de vocês aí Comenta aqui embaixo Qual que é a marca de escape, hein? Quero ver quem vai acertar Quem acertar Eu mando salve no próximo vídeo Fechou? E é isso aí, galera Então... É basicamente isso Gostei bastante Vou falar agora Só pra fechar o vídeo aqui Alguns dos benefícios, né? Que você ganha Tendo um escapamento esportivo Lógico que a gente sabe que Muita gente não gosta do barulho Essa pessoa que não gosta do barulho Tem todo o direito De não gostar do barulho Ah, não gosto porque... Beleza Pega aí Coloca um tampãozinho no ouvido E anda com o ouvido fechado Beleza? Mas... Pra mim O escapamento Ele... Na moto Ele é essencial Por quê? Porque você... A moto você precisa ser ouvido Né? A direção defensiva da moto Ela tem que ser bem ativa Então ela acaba ajudando Você nesse quesito Né? Os motoristas Que estão nos carros Eles conseguem... Eles conseguem ouvir você Chegando Sabem onde você tá Através do som E pra mim Acho que isso já é O... Importantíssimo Assim, né? Então questão de segurança É show de bola Escapamento esportivo Te ajuda bastante Outra coisa Você ganha mais desempenho Com o escape, tá? Só de você tirar os catalisadores ali Você já consegue um fluxo maior De escapamento Tá bom? Você já consegue Um desempenho melhor Sua moto ela vai É... Conseguir render mais Com o escape esportivo Outra coisa também Que é bem bacana O escapamento esportivo Ele ajuda aí também Na dispersão do calor gerado aí Dentro da câmara de combustão Né? Pelo fato mesmo De não ter o catalisador O catalisador ele esquenta, né? Se você ver aqueles vídeos Do pessoal cortando o dinheiro De S1000 Ou moto grande Você vai ver que o catalisador Ele fica incandescente, né? É... Então o que acontece? Ajuda a dispersar o calor, né? Tem mais um ganho de potência E também se você andar Civilmente A moto ela se torna mais econômica Porque ela tem a disposição Mais torque e mais potência, tá? Aí você vai ter que acelerar menos Pra chegar na mesma velocidade E acaba sendo mais econômico Porém, Pedro Todo mundo que coloca escape esportivo Fala que o escape bebe mais Sim Que a gente escuta o barulhinho E aí a gente acha gostoso E quer dar aquelas aceleradinhas Bombadinhas Esticar um pouco mais a marcha Pra poder curtir o som do motor E aí isso aí acaba Fazendo que o motor beba mais Mas se você andar Exatamente igual Você andaria com a moto Com o escapamento Não esportivo Ela se torna mais econômica Tá bom? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse videozão Tamo junto Valeu, falou e é nóis Deixa eu ir lá Que eu tenho que trabalhar agora, né? Partiu E aí E aí E aí